Infraestrutura precária, sistema tributário complexo e crédito restrito Esses são alguns gargalos que atrapalham a economia brasileira É o chamado custo Brasil Para enfrentar esta realidade, o governo vai colocar em prática um plano de gestão O anúncio foi feito durante o encontro que discutiu o assunto em Brasília O custo Brasil chega a 1,7 trilhão de reais O cálculo leva em consideração todo o ciclo de vida de uma empresa Com base em 12 indicadores considerados vitais para garantir a competitividade no setor Além da carga tributária ser elevada, o custo para pagar imposto e a insegurança jurídica é enorme Um imposto, o ICMS, tem 27 leis diferentes e mais de 200 alíquotas O custo Brasil foi medido pela primeira vez em 2019 E representava 22% do produto interno bruto De lá para cá, o índice vem caindo Em 2021, a conta paga pelos empresários para manter um negócio Era de 19,5% do produto interno bruto Hoje, o novo custo Brasil representa 16% do PIB Os números foram apresentados na primeira edição do Fórum de Competitividade Agora, o Ministério do Desenvolvimento começa a executar o plano de redução do custo Brasil Com duração até 2026 Para isso, está aberta uma consulta pública A ideia é ouvir a sociedade civil, os órgãos e entidades da União, dos estados e municípios Para identificar normas que geram custos excessivos ou inadequados ao desenvolvimento da economia brasileira Nesse momento, está aberta uma consulta pública para a indústria, para o comércio, para o agro Para todos os setores, para apontarem os problemas regulatórios Os problemas de competitividade para a gente poder trabalhar Obrigado 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 Obrigado